Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro O Médico de Nossas Almas Psicofonia recebida pela médium Xerlene Soares Campos no Núcleo Cerfus Maria de Nazaré Interpretada por Ana Paula Lallucci Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho Não a violência Desde épocas remotas o homem tenta dominar o homem a dominá-lo pelo medo Assim foi com os vikings que enfeitavam as proas de suas embarcações com seres monstruosos a fim de assustarem aqueles que os viam e para afastar espíritos malignos sendo eles mesmos espíritos malignos encarnados Os piratas hasteavam bandeiras e de longe se via nos mares a violência que chegava saqueando e matando As hordas assassinas a pretexto de servir Jesus Empunhavam estandartes com o símbolo da cruz para dizimar aqueles que não pautassem suas ações e sua fé segundo os conceitos do mestre Vemos então que as criaturas usam às vezes o próprio conhecimento da religião para perseguir para provocar o medo e o desespero O mestre que era é e será sempre o símbolo da paz e do amor devido às trevas de muitos corações transformou-se em estandarte de sangue na Idade Média e até hoje nas lutas fratricidas nas guerras religiosas No entanto o mestre nos ensinou que Deus é amor que Deus é vida e não podemos tirar a vida dos nossos semelhantes pelo simples fato de não pensarem como nós pensamos de não quererem o que queremos A selvageria já ficou perdida no tempo Hoje nós raciocinamos Hoje a civilização evoluiu em conhecimentos facilitou a vida das criaturas nos inventos mais avançados de máquinas que tudo simplificam Entretanto essa máquina que é o coração e essa alma que precisa sentir ainda vivem tão embrutecidos como na época dos vikings Somos tão piratas quanto nos séculos XVII e XVIII É preciso que alijemos para longe de nós a violência e fazermos um treinamento permanente de paciência e de aceitação Não podemos resolver coisa alguma com violência Temos que lutar contra ela Temos que ser aquela voz que conclama as criaturas para o despertar para o bem para a bondade Sermos a voz da boca do fraco Sermos a força junto àquele que está combalido De forma nenhuma podemos usar as forças do mal Só devemos lutar com as forças do bem pelo bem e com o bem sempre Só assim é que encontraremos paz Só assim estaremos numa guerra santificada com Jesus ajudando os nossos irmãos e não lutando contra eles Que Jesus os ampare Amém Amém